Oi gente, tudo bem? Tô aqui até meio suada e meio descabelada porque eu inventei fazer exercício aqui em casa hoje porque hoje cedo eu acordei atrasada e não consegui ir na academia e agora eu vou me preparar pra ensinar pra vocês uma máscara caseira de fazer em casa é algo que todos vocês vão ter em casa e eu tenho certeza que o resultado vai surpreender vocês vem comigo! Tchau! Pronto, já tô aqui no banheiro pronta pra lavar o meu cabelo e pra você se preparar pra essa dica de beleza você vai lavar o seu cabelo pelo menos duas vezes com o shampoo se o seu cabelo é mais oleoso e precisa lavar mais fique à vontade, mas eu geralmente lavo duas vezes com o shampoo então deixa ele bem limpinho, sem oleosidade pra que o seu cabelo receba bem essa hidratação você vai precisar de amido de milho açúcar e um creme de hidratação da sua preferência uma colher de sopa de açúcar duas colheres de sopa de amido de milho agora a gente vai acrescentar duas colheres e meia do creme pra hidratação eu tô usando uma colher descartável pra acrescentar o creme porque primeiro que ele não é uma coisa de cozinha e também porque na colher normal ele pode dar gosto, né? mesmo ela sendo lavada então de preferência use uma colher descartável ou se você já tiver uma colher própria pra usar pra hidratação mesmo use ela mesmo, tá? então duas colheres e meia você vai misturar tudo isso daqui e lembrando também que você vai colocar o tanto de creme aqui não precisa ser somente duas e meia eu coloquei duas e meia pro tanto do meu cabelo mas você pode acrescentar mais se o seu cabelo for mais longo você vai misturando aqui e vendo se dá cremosidade tem que dar cremosidade pra passar no seu cabelo então vamos misturar aqui agora Tchau! Agora eu já estou com a minha misturinha aqui. E como vocês veem, eu lavei o cabelo, né? Ele está bem durinho, bem sarará e durão, mas pronto para receber a nossa hidratação. A gente vai pegar essa misturinha aqui, que a gente fez, essa na lequinha, e a gente vai passar mecha por mecha. Então, eu não vou explicando para vocês durante o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês vão ver direitinho como eu vou passar, tá bom? Então, vamos passar tudo isso aqui no cabelo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como vocês veem aí, o cabelo ficou super fácil de desembaraçar. Eu pentei com facilidade, não deu nozinhos nas luzes, ficou super macio. Então, vamos lá. E aí 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 lavar, e olha, ele tá leve, com movimento, e sem falar no brilho, o cabelo tá bem brilhoso. Não sei se vocês conseguem ver, olha como tá brilhoso. E na hora que eu penteei, vocês viram que não me deu trabalho. Foi super fácil de pentear, não ficou ressecado, não embaraçado, assim, querendo arrebentar o cabelo. Pelo contrário, ficou fácil de pentear, quer dizer que hidratou bem mesmo a parte do meu loiro, ó. A parte do loiro do meu cabelo não tá ressecado, tá muito macio. Eu gostei muito dessa hidratação caseira, e eu também espero que você tenha gostado. Que você faça o teste aí na sua casa, e me fale se você gostou. Essa foi mais uma dica de beleza que você pode economizar. E não se esqueça de curtir esse vídeo, mostrando que você tá gostando dos vídeos. Se você quiser me dar alguma dica, ou pedir que eu teste alguma coisa, pode colocar aí embaixo nos comentários. Eu tô sempre lendo os comentários e procurando fazer o que vocês gostam também. Trazer aqui pro canal que atrai vocês. Me segue lá no Instagram, e nas outras redes sociais. Um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!